Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que eu comprei em Orlando nessa temporada de 30 dias E coisas aleatórias de cozinha, de maquiagem, meias, muitas meias Meu nome é Aldrin, sejam bem-vindos de volta ao meu canal Todos os dias que eu fazia uma comprinha, eu chegava no hotel, eu ligava a luz que dava, que tinha no quarto E eu gravava, mostrava pra vocês tudo que eu comprei Então eu vou colocar todos esses takes aqui pra vocês verem, de 30 dias, tá? É o da viagem toda E se vocês quiserem que eu abra alguma coisa com vocês, que eu teste, que eu passe aqui Sei lá, nem que for algo, sei lá, meias, que eu experimente meias Vocês me falem aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo abrindo as coisas que vocês quiserem, tá bom? Todos os itens de vestuário Ó, na Burlington, eu comprei meias, eu não consigo viajar pra cá sem comprar meias Calvin Klein Gente, um tecido, um tecido, nossa, maravilhoso, quer dizer, R$9,99 São quantos pares? São seis pares Vou experimentar essa, que é um pouquinho maiorzinha aqui E aí, se eu gostar, eu acho que eu vou até pegar mais um Marloso recomprou meia da Levis O Levi's, como eles pronunciam aqui Não sei se você sabe, a gente fala errado Mas eu gosto mais do nosso jeito de falar, então vou continuar falando o Levis Nossa, R$9,99 É o mesmo preço da minha que eu paguei R$6,00 Essa meia comprida, grossa, ela é mais grossa, né? Não, não é tão grossa não Ela acho que é boa pra fazer um exercício, hein? Pares de meia da Adidas Esse daqui veio R$6,00, ó Esse foi R$9,99 também É que essas meias dessas marcas, assim, de esporte Elas geralmente custam um pouquinho mais caro, né? Mas mesmo assim tá bom, viu? Pra seis pares de meias, são meias bem boas Mais meias Hoje foi o dia das meias, né? Meias menores, assim, ó Aquilo que não aparece... Que deixa a canela aparecendo R$5,99 Deu R$25,97 Ó, eles cobraram 7,5% na Ross de taxa Não foi 6,5% Caramba, 7,5%? Ah, que sim, não é Orlando Olha que interessante Talvez se a gente comprasse aqui na Ross Aqui da International Drive Eles cobrariam menos taxa Ó, e agora as da Ross Comprei essa camisa aqui, belíssima Na imagem tá um azul escuro Mas o azul é bem mais claro Tem esse botão douradinho aqui Não parece uma camisa que você vai usar, assim, no navio? Lá tem uma linha que é Petit É pra pessoas baixinhas, tipo eu Ela era R$25,00 e tá R$16,99 Ah, meias, né? Óbvio, gente Meias, meias e mais meias Era R$20,00 e ficou R$9,99 Essa aqui é da Adidas Nossa, mas é um tecido muito gostoso Nessa parte aqui, ó Ela é mais gordinha E no pé ela é mais fininha Peguei uma outra Da Calvin Klein Ah, essa daqui vem cinza, branca e preta Também R$9,99 Tem duas camisetas que o Rei pegou de academia Da Adidas, ó, básicas Ó, ela era R$25,00 O preço original dela é lá na Ross Foi pra R$18,00 e depois foi pra R$9,99 Bom, hein? Pegou duas iguais Na Forever eu comprei aquela blu Que vai fazer frio E aí eu resolvi pegar uma malinha assim Ela era R$25,00 e tava por R$12,00 Bem gostosinha, assim O tecido é ótimo Na loja da Adidas, o Rei pegou Uma chinela Dessa aqui Chinelinha Mais um conjuntinho de meias Dos bermudinhas de academia Mara Tava com bom desconto Adidas, né, Rê? R$40,00 off R$35,00 cada bermudinha Ficou R$21,00 A meia era R$20,00 e ficou R$12,00 E a chinela era R$25,00 e ficou R$15,00 Tudo aquilo ali ficou R$73,50 Do shopping, né? Do Millennial Mall Dois iguais Peguei Peguei exatamente dois iguais Olha, ele é sem ferrinho e sem bojo nenhum Ele é só molinho assim, olha Maravilhoso Meu Deus, eu amo esse estudião Meu número é R$34,00 Ele foi R$39,95 cada um Esse daqui Sem descontos No Outlet encontra muito R$32,00 C, R$32,00 A numeração da Victoria's Secret funciona assim Por exemplo, o meu é R$34,00 O R$34,00, o número é a circunferência das costas E a letra é o tamanho do bojo aqui Não é R$34,00 nem nada É só a numeração conforme elas fazem Elas medem você, né? Com a fita métrica No Brasil, o meu sutiã equivalente é R$42,00 Então assim, mais ou menos Pra vocês terem uma noção No Brasil eu visto R$42,00 E na Victoria's Secret dos Estados Unidos Eu visto R$34,00 Parece gigante, mas não é Ele fica super confortável Isso daqui, ó Ai E dura, hein? Todos os itens de casa Comprei essa fronha aqui de cetim Oi, R$13,00 Mas eu tô quase devolvendo ela Aqui pode desistir da compra Você vai na loja E diz que você desistiu da compra E quer devolver Eles devolvem seu dinheiro Agora eu não sei se essas lojas de desconto Eles fazem isso Eu acho que sim Acho que é uma regra geral Por que eu tô quase devolvendo? Porque ela só veio uma Não tem o parzinho Eu não tinha visto Que só vinha uma Um conjunto de roupa de cama Eu amo comprar roupa de cama aqui Porque é muito mais barato Que no Brasil Pesado, hein? Ó, tem mil fios Queen Que vem aquele lençol com elástico Vem um lençol normal E vem quatro pillowcases É, quatro fronhas E aqui tá dizendo que tem um bônus Então eu acho que deveria vir duas E vem quatro No fim Eu não sei se vem mais duas Pra vir seis Eu não sei O tamanho da minha cama, ó Era R$70,00 E ficou R$34,99 É bem clarinha Não tem estampa Que eu amo Eu espero que seja muito incrível Porque mil fios, né? Vai ter que cortar isso aqui Porque eu não vou levar desse jeito Eu abria e deixava ela esticada na mala Pra não ocupar espaço Porque aqui tem muito papel, ó Tá vendo? E tá duro E esse papel faz um peso desnecessário Mas você pode levar o plástico Leva o plástico desmontado na mala Aqui temos um difusor de essências naturais De óleos naturais Falei R$10,00, ó Na Five Below Parece que é legal Bluetooth Ele tem Muda as cores E você coloca os óleos aqui E ele faz o difusor Os óleos essenciais Eu peguei Aonde? Na Marshalls? Ó, são seis óleos Tem de limão De menta De rosas Permante Lavanda E eucalipto Olha, foi R$10,00 Compramos esse negócio Que põe no milho Pra você comer Espeta isso aqui Um de cada lado Esse foi R$6,99 A gente pagou pelo aplicativo da Disney Com cartão de crédito Da hora, assim A gente pegou Escaneou o código de barra Mas pagou Tem uma saída específica pra isso Tá aqui, ó FaceTime, tá vendo? A fila tava enorme E aí a gente decidiu fazer assim Aí ele bipou o código de barras Liberou a gente A gente pegou uma sacola E pronto Gente, não precisa pegar fila pra nada Basicamente aqui, né? Quando você faz tudo por mobile É bacanudo Você escaneia lá um código Um QR Code Que tem lá na loja E aí automaticamente Já abre o site Que já abre o aplicativo Que já abre na cara Assim Aí o que ele manda? Escanear o código de barras Do que você tá comprando Paga com cartão de crédito Ou com Apple Pay A gente usa a Nomad, né? A gente tem a conta da Nomad Que a gente faz remessa de dólar É um cartão de crédito também Débito e crédito Olha Que bonitinho É pra comer milho Você espeta uma mãozinha De um lado do milho E a outra mãozinha Do outro lado do milho E aí você compra o milho Segurando as mãozinhas Agora são os itens aleatórios O Rê Ele comprou Esse negócio aqui De fazer exercício Como chama? É um rolinho Pra fazer abdominal Ele tá me explicando Tava R$14,90 Por R$7,99 Sabe? Pra fazer esse exercício Aqui mesmo Que essa pessoa Que tá fazendo aqui Que essa mocinha Tá fazendo aqui Legal, né? Essa loja Bath & Body Works Ela é simplesmente sensacional Tem as melhores velas Sabe aquelas velas de filme Grandes, famosas Maravidosas Eu não comprei dessa vez Eu comprei em 2019 Tantas Que dessa vez Não vou precisar carregar Esse peso Porque sobrou Tem bastante em casa Mas eu comprei Esses álcoois pequenininhos Pra carregar na bolsa Nossa, gente O cheiro disso aqui Cada um melhor que o outro Sério mesmo Eu amo Essa quantidade é 5 Por R$8 Aí você escolhe o seu cheirinho Deu R$16 R$1,20 de taxa Daqui eu recomprou Pré-treino Tem várias coisas de suplemento Sabe? Aí pegou uma promo Que se você comprasse 2 pré-treinos Você ganhava 1 Então cada pré-treino Ele pagou 2 Cada pré-treino Foi R$30, né? E um suco de proteína É R$20 R$20 Vamos ver aqui na matinha No final das contas foi Ah, tá Entendi Você comprava 3 Você tinha que comprar 2 Pra ganhar o terceiro Cada um saiu R$29,99 Mas no final das contas Cada um dos três Ficou R$20 Cada um E o cookie foi R$1,45 Tem um acessório também Olha que linda a caixinha Belíssimo, né? E esse daqui foi R$39,99 Olha É um bracelete Belíssimo O Mickey e a Minnie aqui Ele é cravejado de zircônia Dá pra ver? Será? Na Marshall Comprei este kit aqui Que é pra você Fazer limpezas de pele Aí tem todos os negócios aqui Pra você sair futucando a pele Aí vem nesse estojinho Olha, é um espelhinho? É um espelho Lindo Que bacana isso aqui Foi R$9,99 Olha que legal Ver as explicações aqui Tudo que vem E vem ele assim, ó Legal, né? Peguei umas tirinhas Pra fazer clareamento nos dentes Eu adoro as tirinhas, né? Eu falei pra vocês na farmácia, né? Que tinha as tirinhas lá Eu acho tão caro Era R$60 e poucos dólares R$50 e poucos, né? As tirinhas de fazer... É, tinha um de R$50, R$60, R$70 É da Crest, né? Essa marca, assim A gente já comprou e funciona muito Só que R$50, R$60, gente Pelo amor de Deus Eu achei muito caro Esse daqui foi R$9,99 Litter Bright Que chama Eu procurei na internet Eu vi um pessoal falando bem Comprei Também comprei essa canetinha aqui Que você passa assim, ó Tals, tals O dente fica assim 60 segundos Aí ele fica lá clareando o seu dente Aí 60 segundos faz uma... Também foi R$9,99 Na verdade, às vezes eu gastar R$60, R$50 Eu gastei R$20 Comprei duas coisas Aí eu achei esse... Esse produtinho aqui da Biosance Biosance é tão caro no Brasil, né? Foi R$5,99 Falei, eu preciso É tipo uma... Máscara que tira as impurezas do rosto Com ácido glicólico e squalane Legal, viu gente? A gente testa tudo isso aqui A gente faz junto O Rê pegou uns cortadores assim, ó De unha Foi R$3,99 É pesado É super barato, né? Essas coisas Uma faixinha de cabelo Pra nossa cunhada Porque a gente sumiu com a faixinha dela Ela comprou Desapareceu Não sabemos onde foi parar E a gente pegou essa faixinha aqui Aqui tá dizendo que ele custava R$14 Mas ele foi R$5,99 Acho que eu nem devia estar falando isso aqui, né? Porque ela vai ver Desculpa aí, Claudinha Tá reposta Pegou uma negócio de tirar sobrancelhas R$3,99 Da Revlon Esse daqui eu comprei com parzinho Que é a fronha de cetim com parzinho Aí faz sentido, né? Esse vem dois Esse daqui eu paguei mais barato até, eu acho Ó, R$9,99 E a caixinha é linda, né? Um shampoozinho seco Eu amo esse shampoo, é gigantesco Foi R$8,99 Nossa, eu achei muito bom o preço No Brasil era R$30,00 o pequenininho Se eles foram embora por causa da pandemia E aí ficamos sem Aí a gente parou aqui no Walmart A gente vai comprar protetor solar Para os próximos dias de parque de spray Porque o de creme não tem que ficar sujando a mão Esse pó sol aqui que eu achei Da marca que eu tô acostumada É muito, muito boa Com lidocaina Eu queimei muito luz no sol hoje Então vou passar Uma água com alcalina Essas pastilhas aqui que eu vou levar Para minha mãe repor o estoque dela Que é para dor de garganta Rosa, muito legal Frutinhas Que eu amo essa frutinha Canetinha que eu usei Para salvar minha camiseta hoje Branca Que se cair um monte de barbecue Eu acabei com ela Umas balinhas Esse chocolate branco Que é o maior do mundo E um café Para variar um cafezinho E é isso Essa daqui é a notinha do Walmart Das comprinhas que a gente fez Teve gente que me perguntou Quanto custou as canetinhas De tirar mancha Tide R$7,74 Sem o imposto, né? O imposto é no valor total da compra Aqui embaixo Lembra aquelas moedas Que a gente trocou outro dia? Então Deu R$13 A gente usou o voucher aqui Nessa vez Então a conta deu R$43 A gente usou o voucher de R$13 E aí complementou com umas R$30 e poucos dólares Mais um chocolatinho Da Lynch Por quem deu? Obrigado E custou R$3 Aqui umas encomendas Que minha mãe fez Tem dois cabos para o iPhone Uma capinha que ela queimou a dela No fogão E um cartão de memória Para o meu irmão A gente pegou lá no locker da Amazon Lembra que a gente foi até lá? A gente comprou um guarda-chuva também Que foi R$7,99 A gente comprou esse guarda-chuva aqui Compridinho, bem básico Chuvinho nos próximos dias E foi R$7,99 Um amigo nosso pediu Bottoms Que a gente comprou lá no Disney Springs Esse daqui E este daqui Um acho que foi Esse aqui custou R$13 E esse outro laranjinha Custou R$10 Bonitinhos, né? Do Star Wars É um broche, ó É um Bottoms Aqui pra minha cunhada Eu peguei aqueles álcool em gel Pequenininhos, sabe? É, álcool em gel assim com hidratante Eu amo esse álcool em gel Ela também ama Daí a promoção era Cinco desses daqui Por R$8 O imposto saiu R$8 e pouquinho R$8,52 Pra minha cunhadinha Ela também pediu uma carteira aqui Da Kate Spade Que foi Essa daqui, ó Um porta-cartão Olha que belíssimo Nossa, é belíssimo O preço cheio dele É R$79 Da Kate Spade Mas Tinha um monte de desconto Cima de desconto Cima de desconto Teve 60% de desconto E teve um plus De 20% de desconto Então De R$79 Saiu por R$25,28 Tem muito desconto Da Kate Spade Eu tô pensando naquela bolsa lá É possível, hein? Reze pra mim É possível que eu volte pela bolsa Tem uma bolsa lá Que eu tô de olho nela Ela tava a R$300 e descontos Cima de desconto Ela ficava a quantos? R$90 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 Belíssima É possível Eu tô aqui, ó Não peguei, mas é possível A gente tá aqui na Tommy A gente gostou muito dessa bolsa aqui, né? Pra levar nas viagens e tal E tá R$69 Com 20% off, ó Só que uma vendedora abordou a gente E ela explicou umas coisas pra gente Eu vou sair da loja por causa da música E aí eu explico pra vocês Lá na Tommy foi assim A vendedora abordou a gente Falou assim Cadastra seu e-mail no site da Tommy Cadastramos Cadastra seu e-mail agora Num site da Tommy Survey Preenchemos um formulário E cadastramos No site da Tommy Deu 20% de desconto extra E no Survey Deu 15% de desconto extra Então a gente ficou No total dos descontos A bolsa era quanto? 70? É 70 dólares Aí eles deram 20% de desconto A loja O site da Tommy Deu mais 20 E o Survey Deu mais 15 E aí ela saiu por 40 Foi metadinha aí Um pouco menos da metade Muito bom Então eu acho que vale a pena Vocês conversarem com a vendedora Quando vierem Sobre o Survey No site da Tommy Provavelmente esse desconto é sempre É só você entrar lá no site Cadastrar seu e-mail Que você recebe o cupom Se você não conseguir fazer isso Vai no caixa E fala pra ela Faz pra você na hora Né, Rê? Faz na hora Faz na hora 15% adicional Isso, 15% off adicional E o Tommy Survey.com Você cadastra lá Faz um Preenche um formulário E também te dá na hora 20% off Te dá um código de barras Se apresenta no caixa Ela bipa E consegue te dar mais Ó, valeu a pena, viu? Na Tommy Tá valendo a pena Esses descontos Por enquanto É a loja que mais tem desconto aqui Aqui, ó O que eu comprei na Ross Aquele Strip Waffle Que eu mostrei lá no Walmart 4 dolinhas No Walmart tava 5, né? 2 dólares de diferença Estudorante Que foi R$4,99 Não foi mesmo que eu comprei o absorvente Que eu mostrei pra vocês Ai, acho que vai ser mara, hein? Foi R$9,79 Os precinhos Pra gente A gente tem que ser em full Tá vendo? Aí vamos selecionar Eu quero o meu Não é esse aqui 12 Pro Max Tô de olho em qual? No 13 Pro Max Eu acho que já tá aqui Já entra direto Porque esse aqui é o 13 Pro Max É, ó Já entra direto Vamos lá Eu pegaria o de 512 Ou de 1 Tera Tá R$1.400 Aí tem que colocar aqui Também a taxa 6,5% a mais Que é a taxa da cidade, né? Ou de 1 Tera R$1.600 R$128 R$1.99 R$256.200 E aí depois aumenta de 200 em 200 Tá vendo? Porque dobra a memória É praticamente 100 dólares A cada passo de memória Praticamente são 100 dólares Entre 128 e 256 E depois vai dobrando 200 dólares Pro de 512 Ó E depois mais 200 dólares Pro de 1 Tera É isso aí, gente Aí se comprar essa aqui Vamos supor que você é um americano Que você tem conta aqui E mora aqui Você de 1 Tera Você vai pagar R$66 por mês 24 meses Nossa, gente Fala sério Ó, o marido comprou Dessa vez Mas o meu vai ficar pra próxima Comprei, gente E não é que foi isso mesmo? Falei lá no caixa Esse Airpods Você não pega assim De um vendedor na loja Você vai direto no caixa Tá no caixa Porque a caixinha é pequenininha Então eles deixam no caixa Aí eu mostrei lá Que na Amazon Tava R$175 E aí tem que ser vendido E entregue pela Amazon Aí eles descobriram Não é questionário não Aham Fez assim, aham Já fez a compra, gente Na Apple custa 250 dólares 250 dólares Eu economizei 400 reais Comprando aqui 400 reais Vale muito a pena, viu? Então antes de comprar As coisas que vocês querem Na Best Buy Olha no site da Amazon Vê se tá mais barato Vê se tá na promo Vê se é vendido E entregue pela Amazon Que ó Você sai daqui com o produto Não precisa esperar Entregar pela internet Mara E agora, beleza Eu comprei um produtinho Pro meu cabelo Isso aqui é muito, muito bom Super difícil de achar Ele super hidrata o cabelo E meu cabelo tá Precisando 6 dólares Nossa, muito baratos De verdade Vale muito a pena E esse rímel aqui Eu peguei pra minha sogra 3,99 Ela adora Só tinha um Muito difícil de achar também Viu, Naross? Quando vocês acharem Já compra Porque é super difícil de achar E eu peguei pra ele Um creme de olhos Pra olheiras Tem retinol e colágeno Eu peguei pra ver se ele vai querer usar Mas às vezes ele não quer Se não quiser Fica pra mim que é mara Porque é coreano Tudo que é coreano, gente Tudo que é coreano Eu acho o máximo É pra firmar Pra hidratar Revitalizar Pra quem tem Olheiras Tá Com olheira escura, né? Deixa eu mostrar O que eu comprei Na Marshalls hoje Eu comprei esses cílios 8 dólares Vem quantos? 1, 2, 3, 4, 5 pares Bem parecido com o que eu tô usando Que é o da Marissade Com a Oceane Eu amo Era 10 dólares lá no Target 4,39 Gente, pelo amor de Deus É muita diferença, né? Vem dois lip balms Essa esponjinha também Tava super cara lá no Target Ó, paguei 3,99 Eu amo essas esponjinhas Dessa marca Pra mim são as melhores Eu nunca testei esse tônico Da Elizabeth Charden Ó, foi 7,99 Eu tiro a maquiagem Depois eu passo o tônico A minha pele é super seca Mas esse daqui é pra pele normal Peguei mesmo assim Acho que não tem problema não Vamos testar Ai, eu peguei esse pincel aqui Olha que lindo É da Real Techniques É da mesma marca da esponjinha Olha o preço dele 2,99 Nossa, muito barato E aí nessa outra Rose Eu peguei esse removedor de maquiagem Que é água micelar, tá vendo? Tem meio litro, ó Não usei Mas achei linda a embalagem Porque eu também vou muito pela embalagem E eu paguei 4,99 Na Victoria's Secret do Outlet Eu comprei dois desse Como chama? Dessa bruma aqui cheirosinha Dois dessa daqui de coco Ó, esse de coco aqui foi 2,99 cada um Esse daqui foi 6,99 E esses daqui cada um era 15 dólares E aí eles deram 12 dólares de desconto E ficou 2,99 cada um Desses daqui Mara The Company Store é uma loja de maquiagens É um pouco limitada Não tem todas as marcas Marcas que tem aqui Bob Brown, Smashbox, Clinique Estilado, Tom Ford e MAC Olha, tem Tom Ford lá Será que você tinha algum perfuminho? Provavelmente não Acho que é só maquiagem, né? Lá eu comprei umas coisinhas Eu comprei duas bases Too Faced Eu comprei a Burn Like This Matte Que é tipo uma base bem matte Que ela fala que é resistente à transferência 24 horas de longa duração A minha cor é Snow Ai, que maravilhoso É de Pump Amo Pump Nossa, tá tão escuro O quarto não tem luz É a luz que tem, né? Mas é tudo o quê? Essa daqui é aquela mais tradicionalzona mesmo Que é hidratante Minha pele é super seca Só que no verão é ótimo uma base assim, ó Matte, Mara Cherry E eu peguei essa daqui também A cor Snow Cada base dessa daqui foi 40 dólares Mas eu tive desconto De 20 dólares em cada uma E eu paguei 20 dólares em cada base Então com o preço de uma Eu comprei duas Também peguei um pó translúcido Que foi 34 dólares O preço cheio dele Aí eu tive 17 dólares de desconto Ficou 17 dólares Olha que maravilha Olha que linda a embalagem Nossa, é maravilhoso Nunca testei, viu? A única coisa que eu testei Dessa linha aqui Born This Way Foi o corretivo Que eu uso todo dia Demais coisas assim Eu nunca testei Vamos testar, né? Também peguei esse Essa máscara de cílios Damn Girl Também nunca testei E eu ouvi falar Maravilhosidades dela E vou querer testar Tive 50% de desconto também Como todos os outros itens Então ela ficou 13 dólares e 50 centavos E aí faltou 5 dólares Pra eu entrar numa promoção X Lá que eu ganhava um presente Aí tinha uma parte de miniaturas Que as coisas custavam 5 dólares E eu peguei essa máscara aqui De carvão ativado, sabe? Que prende aqui Ela seca e arranca os poros Os poros E arranca os cravos Por quê? Porque daí eles me deram Este presente Olha que legal São 3 batons da Smashbox Olha a caixinha Lindas cores, viu? Belíssima A caixinha valia 63 dólares E aí ela tava na promoção por 21 Mas se eu fizesse esse valor aqui de compra Eu ganhava esses 3 batons Que eu tô até com dó de abrir a caixinha De tão fofolina que ela é Aí essa conta inteira aqui Duas bases Um pó translúcido grande Máscara de cílios Essa máscara aqui Tirando esses batons aqui Eles tudo ficou 80 dólares e 42 centavos Mara, viu? Mara Do Mindales Fica lá no shopping No Millennium Mall A gente passou lá na Chanel E comprou um perfumichos Chanel Blur Tem 3 tipos Esse daqui é o Parfum Chique 170 dólares e 40 centavos Eles deram uma amostrinha Eu amo amostrinhas da Chanel Que não gosto, né? Eles deram duas amostrinhas aqui de creme Um pro rosto e um pros olhos Bacanudo É verdade O Renato pediu algumas samples Viu? Se vocês quiserem pedir alguma amostrinha na loja Fala assim pra eles Ah, do you have some samples? Samples, samples Aí eles aprovam Samples Adoro E uma máscara de cílios Aqui dentro Hum, Deus abriu Vamos Ai, é bem de máscara Ai, gente Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ai, meu Deus É um pincel de máscara Olha Eu pedi sempre Um negócio de cílios Máscara de cílios Ele tava olhando pra mim e falou assim Ah, ela tá com ele, né? Vou dar também uma pra ela Porque eu vou dar só um creme de rostos e olhos Eu também comprei lá Também ganhei samples Também comprei um perfume Eu amo esse perfume É o perfume preferido da vida Eu nasci com esse cheiro Eu nasci pra ter esse cheiro Esse aqui, ó Chanel Mademoiselle Mademoiselle Tem vários tipos também Esse daqui é o Eau de parfum Queria que você sentisse o cheiro É maravilhoso Meu Deus do céu Costou R$155,49 Já com as taxas O preço dele é R$146,00 Mas teve R$9,49 de taxa R$9,49 de taxa Se a gente tivesse mostrado o passaporte brasileiro Não ia ter dado um desconto igual na Macy's Podia ter comprado na Macy's Na Macy's Você apresenta o passaporte lá no Guest Relations dele E por você ser de fora Eles te dão um passaporte E eles te dão 10% de desconto Que é a taxa... Como é que a gente é burro? Foi meio burro, né? A gente ia economizar R$30 R$30,00 Dá pra gente ter comido um prato de comida Nossa, e do bom, né? Um prato de comida A gente jantou hoje, nós dois, por R$25 É Eles dão 10% de desconto Apenas por você mostrar o passaporte Será que tá valendo isso ainda hoje? Ah, estava Até antes da pandemia Isso era comum, né? Na Macy's Na Macy's tem Chanel também Mas ganhamos 100 Vamos lá Vamos ver só o lado positivo das coisas Será que já foi mesmo, né? Ela me deu mais amostrinhas Ela me deu quatro amostrinhas Ela me deu um primer Uma máscara que é um primer E deu outra máscara de cílios É um creme de olhos E ela me deu também um creme de hidratação Na Marshalls Peguei um tônico De uma marca X Que eu achei bem bacanudo Super baratinho Foi R$3,99 300ml de tônico Mara, né? Peguei um sabonete facial Que ele é em forma de espuma Quando tá escrito assim, ó Foaming, isso faz uma espuma Foi R$5,99 E esse produtinho aqui da Biosance Biosance é tão caro no Brasil, né? Foi R$5,99 É tipo uma máscara Que tira as impurezas do rosto Com ácido glicólico e squalane Marshalls 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 Gente, eu não tenho noção Hoje eu fui e exagerei Beleza Ah, peguei uma canetinha De cola de cílios preta Essa daqui Foi R$5,99 Peguei esse rímel aqui Que no Brasil custa uma fortuna, né? Aqui eu paguei R$4,49 Da Maybelline É maravilhoso É muito bom esse rímel Aí eu peguei essa maquininha aqui, ó Raladora de pés Olha que legal Você bota uma pilha nela E aí você lixa o pé com essa... Essa máquina, assim Você não precisa ficar ralando lá o negócio É da Brookstone Essa marca é muito boa Muito boa Na farmácia Isso aqui tava R$30 Nem era dessa marca conhecida Aqui eu paguei R$7,99 Primeiro lugar que vocês têm que ir É na Marshalls Só o que eu tenho a dizer Aqui é pra dor Isso aqui é super conhecido, né? Um monte de gente usa É um potinho, pitiquinho Tá vendo? É tipo pra dor Aí você passa em algum lugar Que tá doendo Aí você passa e ele tipo Tira dor E foi R$3,99 Peguei umas máscaras pra debaixo dos olhos, ó R$3,99 também Vem seis pares Eu peguei um conjuntinho da Estila De três sombras Daqueles brilhos belíssimos Olha que legal a caixinha Foi R$12,99 Ah, deixa eu falar um negocinho Quando vocês forem comprar as coisas Mesmo estando na caixinha A caixinha é toda suja É tudo bagunçado lá Mesmo estando na caixinha Abre Abre a caixinha Abre a paleta de sombras Abre tudo Pra você ter certeza Que não tá quebrado Porque eles vendem muita coisa quebrada lá A galera quebra, sabe? Quem tá olhando É triste Essas três cores aqui A iluminação aqui do quarto É tão ruim, né? Pra vocês verem Mas vamos fazer assim? Eu vou fazer um vídeo Só abrindo as maquiagens A gente testa todas na mão Eu mostro todas as cores Tudo O que vocês acham? Eu só vou mostrar Vamos fazer isso? Eu faço lá em São Paulo Na volta Combinado, né? A gente faz isso Testa tudo Faz make O que vocês acham de fazer uns vídeos de make? Eu faço muito vídeo de make lá no Instagram Eu amo Não sou maquiadora Eu sou Sou amante da maquiagem Só apenas Mas eu amo Eu amo mesmo O que vocês acham? Vocês vão gostar? Se eu fizer Fala aqui nos comentários Se eu fizer uns vídeos de maquiagem aqui Vocês me falam, tá? Se vocês querem Eu faço E eu vou achar o máximo Aqui eu só vou abrir Então eu não vou testar nada, tá? Combinado, fechado Aí eu peguei essa daqui da Missha Eu nunca usei nada da Missha E é super conhecida, né? Foi super baratinho R$6,99 Eu sei que as coisas delas São super caras Eu fui pensando assim Sabe? Minha cabeça Só foi assim Eu quero comprar coisas que eu nunca usei E quero comprar coisas que as pessoas falam bem, né? E aí eu tiro minha conclusão Olha que legal o estojinho É assim É uma base cushion, tá vendo? Tem um espelhinho Não, olha minha gambiarra aqui Não dá pra ver pelo espelho Olha eu aqui, ó Tá em cima de uma sacola Aqui você abre aqui E eu abri, viu? Eu abri lá Eu abri aqui pra ver se tava tudo certo Tá lacradinho, ó Olha essa caixa Tá toda suja de maquiagem e de outras coisas Anastasia Acho lindo esse nome Anastasia Me lembra a princesa Foi R$12,99 É um trio de blush Belíssimo, gente Nossa, é belíssimo Vou abrir pra vocês verem Olha que caixinha Olha que lindo Belíssimo Ó, vem o plastiquinho Olha Aí o celular não mostra, gente O celular não mostra Eu quero filmar isso com a câmera E agora chegou a parte que deu muito ruim O celular não filmou as outras coisas E eu tô aqui na Argentina Turistando com os meus pais Então eu tive que pedir pro Rê filmar pra mim As coisas que faltaram Eu fiquei encantada com essa paleta da Too Faced Ela é levinha Parece de papel, sabe? Olha essas cores Isso daqui combina com tudo É maravilha, Cherry E foi R$19,99 Gente, muito bom preço pra essa paleta De verdade Essa é uma máscara hidratante Antioxidante Que provavelmente eu devo ter pago Entre 12 e 15 dólares E foi 50% de desconto Eu comprei junto com as maquiagens da Too Faced Essa é uma outra base que eu peguei da Too Faced Só que é uma base extremamente hidratante Então por enquanto não deu certo na minha pele Acho que eu vou testar ela sem hidratante nenhum no rosto Também deve ter custado algo em torno de 20 dólares Eu vi Shiseido e eu já quero É assim, com qualquer coisa da Shiseido Esse daí é um demaquilante E eu paguei 13 dólares nele Esse daí eu peguei na Marshalls Daí na Marshalls também Eu vi essa canetinha de sobrancelhas da KVD Já logo peguei pra testar Foram 4 dólares Mas eu acho que tá clara pra mim, viu? Eu sempre quis ter uma paleta da Morphe Eu nunca tinha tido oportunidade Aí eu achei essa Toda colorida Achei o máximo E aí dá pra fazer vários looks com ela Tá vendo que tá um pouco sujinha? Eu vou limpar tudo isso aí, gente Mas eu amei essa paleta E eu paguei bem baratinho 16 dólares Mais uma paletinha da Morphe Mas agora só em tons neutros A história dessa paleta é muito louca Ela não tinha preço Cheguei no caixa E aí ela viu uma paleta ali do lado Que custava 6 dólares E perguntou Você paga 6 dólares nessa paleta? Eu falei Ah, pode ser Pago sim Aí ela pegou Bipou o código de base de outra paleta Cobrou 6 dólares dessa E foi Gente, 6 dólares Numa paleta da Morphe Socorro Ó lá Xiseido É um creminho pra olhos Esse daí Da linha Oazo 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 Eu não sei como se pronuncia Mas foram 6 dólares e 99 centavos Ah, esse delineador da Elf Eu peguei no Walmart Eu acho que tava 3 dólares Se eu não me engano Eu adoro essa linha de máscara Da Maybelline Aí eu peguei essa daí Por 4,49 Também por 4,39 Eu peguei hidratante labial Da Burt's Bees Ah, eu não podia esquecer Desse blush, né A gente comprou na farmácia No Walgreens 12 dólares Foi, se eu não me engano E depois a gente achou Esse mesmo blush Na Marshalls Ou na Ross Não lembro Por, tipo, quase metade do preço Também na Marshalls Eu peguei esse pozinho da Nars Nunca testei pó da Nars Por 12,99 E é um pó solto translusto Eu amo Eu amo pó assim Esse pincel colorido Eu comprei na Marshalls Por 2,99 Ele é pra blush Nossa, foi muito barato O outro tá aí por engano Eu comprei na Shein Essa esponjinha só tá representando Um conjuntinho que eu comprei Paguei menos da metade do preço Na Marshalls Em comparação às farmácias 3, 4 dólares no máximo E essa paletinha Maravicherry Literalmente Que trocadilho ridículo, né É da Coca-Cola Eu paguei 13 dólares E ela é muito versátil Eu adorei, de verdade E olha que belíssima Ela vem aqui Um plastiquinho Com um nome, ó De cada sombra E assim protege também O espelhinho Olha essas cores Pelo amor de Deus Olha essas cores É muito versátil Isso aqui pra levar pra viajar É fininho Espero muito que vocês tenham gostado Desse vídeo De coisas muito aleatórias Se realmente você gostou Deixa o joinha pra mim Se inscreve no canal Que me ajuda demais O YouTube entende Que o vídeo é relevante Que o vídeo é bom E entrega pra mais pessoas Vendo aqui, ó Esse delineado gatinho duplo Eu usei em dias de parque A maioria Acho que vocês viram aí, né Vocês adoraram Esses caras enlouquecidas E eu gravei como que eu fiz Esse delineado Lá no Instagram E além de eu ter gravado Esse delineado duplo Cheio de glitter Eu gravei também Essa pele Foi exatamente Essa maquiagem Que eu usei Em todos os dias de parque Na verdade Em todos os dias Da viagem, né Porque eu queria que durasse O dia inteiro Pra eu gravar vídeo Pra eu tirar foto E um produtinho Muito específico Nacional Eu levei pra essa viagem E eu mostrei lá no Instagram Então se vocês quiserem assistir É só me seguir por lá Fiquem bem Um beijo Fui